Vambora então rapaziada, let's go, let's go, isso aqui é trio tá, estamos jogando de miazinha, não vou liberar agora a pochinha, let's go, let's go, ou foi mal rapaziada, não viu os emojis, sorry, 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 vambora hein rapaziada, fazer uma mia, mia late game tá, vamos esperar chegar o momento dela, ah zik, mais um harit te solou cara, qualquer harit te sola a mia tá Olha aí ó, eu já não recomendo muito o Therese, o Therese é um pouco lento né, é um pouco devagar, já não recomendo muito o Therese long não Parei mano, boa noite, salve Vamos ganhar hein Fred, ganho caiu aqui hein, ganho caiu, pelo amor de Deus, tá, vamos lá rapaziada, vamos lá, só pro Farmas, deixa eu dar o last hit aqui né Fechou, só na paz, na paz, não quero briga com ninguém por enquanto Calma Ah não velho Ó, a primeira kill é minha, tive um inspirar Calma aí, calma aí que eu já vejo rapaziada Deixa eu sair ele aqui que o Hayabusa tá vindo O Hayabusa está lá, calma, o inspirar funcionou né, o inspirar funcionou Tá, o cycle está aqui Pior que o Haritão bagaça né, no dano cara Não, não tira não, é, a gente fala que skin causa dano, skin tira dano, porque dá uma impressão que a skin causa mais dano, mas não dá dano, na teoria não dá dano Na, na prática não dá dano tá, é isso Não posso tomar essa 2 de jeito nenhum dele cara Não posso tomar 2 de jeito nenhum dele Se eu tomar essa 2 dele, ele vai abrir a ult depois, ele joga 2, vai me dar lentidão Não, 1, pronto, matou Aí, aí, aí Elefantinho dananã dá azar viu, fala mesmo Aí, ele usou batismo Não, mas os caras falam que aquilo lá só vale pra clássica Pra rank não vale E tipo assim, aquele dá 8 de dano e pra tank dá 100 de HP O Kufra vai iniciar O Kufra vai tá bem aqui, ó Tô sentindo, tô cheirando o Kufra voando Ah, beleza, o cara tá aguentando forte aqui O Gold tá bom, né, enquanto o cara tá me ajudando Hum, tá, o Mino conseguiu fazer a boa, viu O Mino fez a boa Lança, não tem problema não Eu só pego skin, porque sem skin, todo mundo já é sem skin Aí, quando eu tenho skin, o pessoal gosta de ver os efeitos, entendeu É por isso que a gente pega as skins Fechou Porque quando você tá assistindo uma gameplay, você quer assistir o que? Com skin ou sem skin? Acho que é com skin, né Salve E aí, tem game, tudo bem, mano? Salve Deixa eu voltar a base, apesar da... A maioria gosta com skin Falou que aquele Hayabusa não foi eu que matei Agora que eu fui observar, né Não foi eu que matei aquele Hayabusa O meu time, o meu trio tá focando muito ouro, cara God, hein Não é sempre, não Recalda a jogabilidade? Depende Se for no freestyle, é uma habilidade, não é não? O Mami é fazendo procs, hein? Já sei minha ult, quis nem saber, filho Não quis nem saber O Hayabusa pode vir trilogo pra me matar? Não, não, não Só recua Só recua O Hayabusa os caras 2 e 500 de farm Nossa, acertou bem no limite O Hayabusa vai tá aqui, rapaziada Eu tenho quase certeza Tá, o Freden tá subindo Fechou Ah não, o Hayabusa tá mid Tá bom, tá bom Beleza Cara bom Cara bom de Freden, rapaziada Cara do Gank Cara God Cara, eu não sei se eu salvo o Harith Eu vou testar, tá O Harith não vai vir nem aqui Melhor levar a torre na segurança Do que ele levar a minha torre Fechou 2-0 Eu tô prestando mais atenção Quando eu tô de gold Eu presto um pouco mais atenção no jogo, tá Como eu falei O gold é uma lane muito preciosa, cara É total atenção Saber onde os caras tão no mapa Toda hora Olhando pra cima, pra baixo no mapa Sua jogabilidade, mapa Jogabilidade, mapa Toda hora assim Então tem que ficar bem ligeiro Minha fúria vai sair daqui a pouco Então não consigo ver muito o chat Mas calma que daqui a pouco eu olho, hein Minha fúria fechou, hein Fechei fúria Agora o dano vai entrar Um crítico humilde ainda Tá um crítico humilde Tá ok Só vou limpar aqui Qualquer coisa eu tenho útil pra sair do Kufra, né Tentar limpar aqui rapidão Prendi ele Prendi ele Prendi ele Aí, gastou batismo Ah Ah, mata, mata, mata Tá, beleza Beleza, deu bom Não foi tão ruim, não Não foi tão ruim E vambora Uma build com crítico E muito dano depois Porque aí a gente vai fazer a caçadora E depois faz o rugido Aí a gente mata aquele Kufra rapidão Dos caras A gente mata rapidão, rapidão Cara, é bem possível Momento o quê? Counter da U1 Crepúsculo? Não vira, rapaziada Oh, desculpa, hein, mina Eu não sabia que você ia, velho Sorry, velho Sorry, sorry Desculpa Vambora, vambora, mina Ok Agora eu tenho um furo Agora eu tenho mais sustento Midi cai E cai T2, viu Ah, o Kufra me pegou, velho Ah, cara Eu dissolvi a vida dos caras É que o Kufra me deu controle Os caras vão fazer Lorde Eu acho Não Não precisava dessa TF Ah, eu confio na causa de vocês, né, rapaziada Vocês estão no trio O que vocês fazem Eu faço junto Então, onde vocês mandarem atacar bot Eu vou pro bot É isso Eu sou apenas um atirador Que tá com a feijão Ou no caso aqui Um arroz afiado, né Eu não tenho inspirar ainda O único bio aqui é o Hayabusa Ah, lá deu ruim Não vai ter muito o que fazer Eu tenho que arrastar aqui Fechou Cara, os caras estão Lorde, né Fechou, fechou Vamos embora Pode ligar a vingança Armadura de lâmina Que é a minha mata Let's go, let's go É o poder da Mia É o poder Surpresinha Surpresinha Deixa eu pegar aquele buff lá Que é interessante aquele buff, hein Não tem buff O Hayabusa pegou Tá bom Deixa eu fazer uma pergunta No Roner Quando você mata o cara que tem o buff O buff vai pra você O que vocês acham disso? Vocês acham que é uma boa? Tipo, existe isso no mobile? Ou não? Deixa assim mesmo Tipo assim, o Hayabusa eu tava de buff, né Eu matei o Hayabusa O buff era transferido pra mim Com o mesmo tempo de cooldown Vambora, vambora Confia, confia, Shaker Batendo ele? Tá batendo ele É, o Hayabusa tirou todo o meu HP Reseta o cooldown no Roner Olha aí, ó Reseta o cooldown Tá, beleza Rapaziada Conseguimos limpar aqui O Hayabusa provavelmente vai vir aqui Tá, ele errou Tá O Kufra que tá segurando lá É tenso, né Aqui eu tô full build, tá Eu queria meter o meu louco Mas É porque quando você tá nesse ponto do jogo aqui Muito forte, cara Pode dar muito bom Cara, e eu tenho bastante kill perto do time, né Mas a gente vai jogar padrão Porque é trio versus trio Eu não vou fazer essa loucura, não Eu queria ir lá avançar na torre sozinha dos caras Usar, inspirar E é isso Literalmente Literalmente Aí, o Lorde Eu vou derreter esse Lorde aqui Lógico, rapaziada Se você quiser trocar build Você tira a garra de Rai Pode fazer um imune Pode fazer uma lâmina Que dá muito certo Pode fazer que dá muito certo Só tirar o Hayabusa de perto Na verdade, o Hayabusa pode até Outrar em mim Quando eu tiver com o Lorde aqui Porque eu regenero minha vida no Lorde Tá, dissolvi a vida dele Não gaste nem em esperar Morreu Nossa, a gente tá Agora eu vou meter o louco, tá Agora eu vou meter o louco Vambora Mais um hit Ai, não pegou Meu Deus, não pegou GG Vambora Vou focar a torre WP, WP Miazinha, Miazinha Boa noite E aí, Alessandro Boa noite Esse é o instinto natural De quem tá de mim É de esperar Não, é tipo isso mesmo, mano Manda, salve aí, Luiz Salve Faz Melissa Vamos ver, rapaziada Tá vendo, mano Eu perco de tudo Só que eu pego a DC Dá pra ganhar, cara Eu não sei o que acontece Meu time jogou super bem, tá Não vou mentir, não É, eu só ganhei essa partida Era duas do Não era um trio, não Era um trio contra Tamo junto O time jogou muito, mano Aí, ó GG Eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que